E aí guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu Jitsu e no vídeo de hoje, galera, eu trouxe mais um vídeo aqui do nosso projetinho aí do Top 5, né? A gente já fez vídeo dos que menos perderam, dos caras que mais finalizaram e agora a gente tá trazendo o Top 5 daqueles que nunca, nunca, nunca mesmo foram finalizados numa competição. Então vem comigo aí e confere esse vídeo. Os dois vídeos que eu comentei aí sobre o nosso Top 5 e tal, que já saíram, vão tá no cardzinho aqui em cima, dá uma conferida lá, isso é muito legal, né? Se você tá aqui nesse vídeo, assiste esse vídeo até o final e depois vai lá assistir se você ainda não assistiu. E é claro, antes da gente entrar propriamente dito aqui nesse nosso vídeo, eu vou pedir pra você soltar o like maroto nesse vídeo, se você ainda não soltou, ele ajuda muito aí o YouTube entender que o nosso vídeo é bom, oferecer pra mais pessoas, mais pessoas assistem, mais o nosso canal cresce, mais eu sinto vontade de trazer conteúdo aqui com vocês, então eu vou pedir pra você me ajudar, pra gente se ajudar. E é claro também que eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito aqui no canal, acabou de se inscrever ou já é inscrito de longa data, ativa o sininho, receba as notificações que a gente sempre tem conteúdo novo. A gente não consegue colocar conteúdo todo dia aqui e tal, mas sempre que a gente coloca sempre conteúdo muito relevante pro jiu-jitsu, né? Eu tenho certeza que você vai curtir sempre que a gente posta vídeo novo, então assina o canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Esse aqui é o único canal que traz esse tipo de informação pra você, então não perde tempo e vem com a gente. Relembrando, né? A gente, se você ainda não assistiu, ou se você já assistiu, vai assistir e tal, os outros vídeos, a gente tem um critério para as pessoas entrarem, né? Para os atletas entrarem na nossa base de dados aqui de informações, pra que a gente possa extrair e determinar se o cara faz parte ou não de um top 5 aí, né? Quais são esses critérios? O primeiro deles é que o cara tem que ter, no mínimo, um título mundial da IBJJF na faixa preta adulto de kimono, né? Ah, Jaime, mas o porquê de kimono? Porque sem kimono eu considero como um complemento do nosso jiu-jitsu, não necessariamente o core do nosso jiu-jitsu, né? E quando o cara disputou o mundial e ganhou o mundial, cara, o cara realmente se expôs aos melhores do mundo e, bicho, a gente tem uma lista enorme de campeões mundiais, se você for ver aí, cara, podem ter mais de 10 campeões mundiais diferentes por ano, considerando aí todas as categorias de peso. E considerando que o mundial aí já é desde 1995, pensa, a gente já tem bastante massa de dados aí, bastante gente, nesse, nessa nossa avaliação, né? Então vamos lá, o cara tem que ter no mínimo um título mundial da IBJJF na faixa preta adulto e tem que ter no mínimo 45 lutas registradas no site BJJ Heroes, né? Que é o site de onde a gente extrai as informações aqui pra analisar. Se você não conhece um título mundial da IBJJ Heroes, é um excelente site, traz informações de tudo quanto é atleta, pode acessar lá, eu recomendo. E esse vídeo em específico aqui, ele tem um critério de desempate aqui, né? Os outros também tinham, mas ninguém tinha empatado, eu não tinha deixado claro. O critério de desempate, como a gente tá falando de cara que nunca foi finalizado, então as finalizações deles são todos aqui são zero, então na teoria todos estão empatados, entre primeiro e cinco, a gente colocou como critério de desempate o total de lutas, ou seja, quem lutou mais vezes tá na frente de quem lutou menos vezes. Então o cara que tiver em primeiro aqui na nossa lista é o cara que mais lutou vezes. Se ele lutou mais vezes, quer dizer que se ele se expôs mais, mas teve mais chances de ser finalizado e não foi, né? Então assim, se um cara lutou cem vezes e não foi finalizado, e um cara lutou quarenta e cinco vezes, que é o mínimo da nossa análise, e não foi finalizado, pô, o cara que lutou cem vezes tinha mais chances de ser finalizado e não foi, então ele é mais bichão ainda do que o cara de quarenta e cinco, beleza? As explicações foram dadas, tá? Se você concorda ou não concorda aí, é uma outra discussão, né? A gente pode discutir, debater isso nos comentários, mas os critérios aqui são esses. Fechou? Vamos lá! Sem mais delongas, acho que vocês já entenderam, e o nosso quinto colocado aqui é, cara, é um cara engraçadinho, assim, né? Com cara de boa praça, com cara de boa gente, assim, um cara que parece ser sangue bom, eu conversei com ele já pessoalmente, e cara, me recepcionou muito bem, a gente conseguiu conversar bem pra caramba. Apesar dele ter uma cara de nerd, né? Uma cara daquele cara assim que vai vir consertar o teu computador, porém com pouquíssimo tempo de faixa preta, o cara já é tricampeão mundial de jiu-jitsu, ganhando peso galo e duas no peso pluma, tem a botinha mais sinistra do jiu-jitsu atual, e tá pegando gosto por se jogar no absoluto aí, lutar com os grandões. E eu tô falando, meus amigos, do Mike Musso Messi. O americano mais brasileiro de todos aí, o nosso Mike Musso Messi, ele tem registrados 45 lutas, das quais a primeira delas do registro foi em 2015, e de lá até agora, nessas 45 lutas, ele não sabe o que quer ser finalizado. Moleque sinistro. O quarto lugar da nossa lista aqui, bicho, é de um cara com uma jovem carreira, né? Uma carreira bem curta, por enquanto. A primeira luta registrada dele é de 2017, né? Ou seja, 3 anos atrás. Mas o cara é tão sinistro que ele já é bicampeão mundial. Ele levou já no pesado e no super pesado. É o dono de um dos cabelinhos mais bem penteados do mundo do jiu-jitsu. Mas bate, é segurida muito faceiro de estar de novo na nossa lista. E é claro que eu tô falando do Nicolas Meregalet. Nicolas, como eu disse, tem a sua primeira luta registrada em 2017. De lá pra cá, ele lutou 54 vezes e ninguém fez o cara batucar. O terceiro nome da nossa lista aqui, do nosso top 5. Cara, tá começando a faltar argumento pra falar desse cara, né? Começando a faltar adjetivo. Cara, tá aparecendo em toda a lista, velho. Jesus, vou falar o que desse cara, bicho? Falar que ele tem 10 títulos mundiais? Que ele já venceu o coronavírus? Que ele já finalizou o bochecha? Cara, isso aí todo mundo já ouviu? Que ele é um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu? Pois, todo mundo já ouviu também. Vou ter que investigar mais a vida desse cara pra entender e tentar trazer alguma coisa diferente aqui pra vocês, né? E eu tô falando, meus amigos, do Roger Grace. E eu tô falando, meus amigos, do Roger Grace. Rojão, meus amigos, entrou na lista dos que nunca foram finalizados e pegou o terceiro lugar desse nosso top 5 aqui, depois de ter lutado 80, 83 vezes. Sua primeira luta registrada no BJJ Heroes foi em 2003 e a sua última luta profissional foi em 2017, né? Aquela famosa luta onde ele acabou finalizando o Marcos Almeida a bochecha. Rojão é sinistro demais, galera. Demais. O segundo nome na nossa lista é de um cara que também tá faltando adjetivo pra falar dele, tá faltando argumento pra falar dele. É um cara de outro mundo, é um cara que tá em toda lista que a gente faz, não adianta. Eu comecei a entender e comecei a pensar o seguinte sobre esse cara. Todas as listas que a gente faz, os caras são muito sinistros em lutar Jiu-Jitsu, né? Pô, todos são sinistros aqui, essa lista, essa base de dados, são todos caras muito sinistros, né? Em lutar Jiu-Jitsu. Esse cara aqui, ele luta outro esporte. Não, é outro esporte que ele luta. Quando você vê ele lutando, brother, é outra coisa. Ele faz outra coisa, ele não faz Jiu-Jitsu. É uma coisa que ninguém conseguiu entender ainda, é um de esporte que só ele desenvolveu. Parece Jiu-Jitsu. Você acha que é Jiu-Jitsu, mas não é Jiu-Jitsu. É outra coisa que ele desenvolveu, porque, cara, ninguém consegue pegar o cara, ele tá em toda lista top 5, é um dos maiores do mundo, é, cara, é sinistro demais. Eu tô falando do cara que é o Rafael Mendes. O Rafael Mendes lutou ao todo cem vezes, cem vezes, número cravadinho, cem vezes. Desde 2008, sua última luta profissional foi em 2016, na final contra o Márcio André, onde ele venceu o sexto título mundial dele. E ninguém nunca conseguiu finalizar o bruxo. É sinistro demais. E meus amigos, aqui, o cara da nossa lista, desse top 5 aqui, o primeiro lugar dos caras que nunca foram finalizados, realmente, os números dele são sensacionais. Eu falei que o Rafa, agora, em segundo lugar, lutou cem vezes. Esse cara aqui lutou mais do que o dobro disso. Lutou duzentos e quarenta vezes, e ninguém finalizou esse cara nunca. Ele saiu lá da cidade de Andirá, no Paraná, junto com seu irmão, e os dois juntos ganharam o mundo do Jiu-Jitsu, sempre com muita simplicidade. Esse cara aqui, ele venceu seu mundial de Jiu-Jitsu, um mundial de Jiu-Jitsu até agora, em 2019. Mas ele já tá lutando na faixa preta desde 2013. E eu tô falando, meus amigos, do João Miao. João lutou desde 2013 até 2020, quando eu tô editando esse vídeo aqui, abril de 2020. Lutou ao todo duzentos e quarenta vezes, das quais nunca foi finalizado. Realmente, a gente tem que tirar o chapéu, porque é um número fantástico e realmente merece uma salva de palmas. Uma salva de palmas aí, João Miao, parabéns. É claro aqui, meus amigos, que eu tenho que fazer duas menções honrosas aqui, que não estão na nossa lista aqui. Que o primeiro deles é o nosso grandissíssimo Black Belt Hunter, o caçador de faixa preta, Rodolfo Vieira, que lutou ao todo cento e oito vezes e de kimono, né, de kimono nunca foi finalizado. Ele tem uma finalização na carreira, né, levou uma finalização até hoje. Foi no ADCC, numa chave de calcanhar, tem uma foto fantástica aí que foi tirada, vou colocar aí pra vocês. E quem conseguiu essa façanha foi o Jim Lister, que pegou o Rodolfo aí numa chave de calcanhar. Como vocês puderem ver ali, dá pra ver o joelho dele, o calcanhar torcendo, o joelho torcendo também. Realmente sinistro, só assim mesmo pra pegar o Rodolfo. E a segunda menção honrosa aqui é do grandissíssimo Ronaldo Jacaré, que também de kimono nunca foi finalizado. Temos registradas lá no BJJ Hero 53 lutas e ele foi finalizado apenas também no ADCC contra o cabulosíssimo Roger Grace, que acabou pegando na final do absoluto ele com o Mata Leão. Se eu encontrar a foto, eu também vou colocar aqui. Então, meus guerreiros, essa foi a lista do nosso top 5 aí de atletas que nunca foram finalizados. Espero realmente que você tenha gostado. Solta o like maroto aí pra gente, se inscreve no nosso canal e pega esse vídeo aqui, o linkzinho desse vídeo aqui, manda no WhatsApp lá pro grupo da academia, manda pra todo mundo aí que você acha que não conhece essa história e vamos mostrar o que esses caras já fizeram aí pelo nosso jiu-jitsu. Escreve aqui nos comentários quais são os outros top 5 que você gostaria de assistir, que a gente aqui vai olhar com carinho e com certeza vamos produzir um melhor conteúdo sobre jiu-jitsu pra você. Um forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem, por favor, se cuidem. Muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você. Osss!